A Comissão de Direitos Humanos da Câmara do Recife, presidida pela vereadora Michelle Collins e com participação dos vereadores Ivan Moraes e Joselito Ferreira, realizou a última reunião do semestre. Cinco projetos foram distribuídos e outros três foram analisados, esses últimos de autoria do Poder Executivo e que tramitam na Câmara em regime de urgência. As propostas foram aprovadas com emendas da comissão. A presidente Michelle Collins encerrou a reunião agradecendo a participação de todos ao longo do semestre. Essa é a nossa última reunião do semestre, a gente quer aqui agradecer os vereadores pelo empenho, agradecer pela disposição, são os vereadores aqui atuantes, que não faltam a reunião da comissão, sempre atuantes, sempre participando desses momentos que realmente fazem a diferença na vida da nossa cidade. Aqui na comissão a gente tem a oportunidade de se debruçar nos projetos da casa e como 80% dos projetos da casa passam aqui pela nossa Comissão de Direitos Humanos, é muito importante a gente poder estar atuante e ativo. Então, quero aqui, em primeiro lugar, parabenizar o vereador Joselito, o vereador Ivan, pela atuação brilhante aqui na Comissão de Direitos Humanos, sempre positivos, sempre participantes, sempre contribuindo com o melhoramento da nossa cidade, principalmente sobre a vida das pessoas que têm maior vulnerabilidade. Então, muito obrigada, vereadores, na nossa próxima reunião, que estará convocada agora para o mês de agosto, quando a volta do recesso parlamentar da Casa Legislativa, nós estaremos aqui de volta para dar andamento aos trabalhos da nossa comissão. Obrigado. 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 Obrigado.